Boa noite Chico, meu amigo andou na garupa da minha GS500, Suzuki GS500 Ele tirou a carta há dois meses e quer comprar de mim, o que fazer? Lucas, se você gosta do seu amigo, não venda, né Lucas? Você tá no sinuca de bico, porque você deve estar querendo vender, né? Você deve estar querendo vender, só que se você vender, seu amigo pode morrer E aí você vai se sentir culpado, cara Imagina você fazer parte da... Se você vender uma moto pra um cara recém-habilitado, o cara não tem nem carta Recém-habilitado e ele já quer comprar um canhão, que é uma GS500 Não faz curva, essa moto não faz curva, eu quero deixar os donos de GS500 loucos Que eles vão dizer, a moto é maravilhosa, minha moto faz curva, tá certo GS500 faz curva, hum, tá bom Então, cara, você vai ter parte da morte do seu amigo, velho Se você vender tua moto pra ele e ele morrer, você vai ficar com peso na consciência E eu tenho certeza que o seu espaço lá, junto com ele no inferno, tá garantido E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro Muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí